Hoje nós vamos abrir a roda pra falar de um assunto que se você não fez isso, meu amigo, você não está nessa dimensão. E aí? Opa, tapei. Pessoal, eu sou o Arthur e hoje nós vamos falar sobre indiretas. Porque você que tem rede social já presenciou um tiroteio de indiretas ou foi vocêzinho que fez essas indiretas. Eu falo de indireta, eu não consigo não lembrar da Joelma mandando indireta quando tocava a lua e me traiu no show dele. Olha. Porque assim, quando você sente do fundo do coração aquela dorzinha, aquela vontade de soltar pra fora aquelas palavras, mas você não se contenta com aquele ombro amigo, você tem que postar nas redes sociais uma indiretinha. E aí você se coloca na frente do computador e... É agora, eu vou arrasar. Oh meu Deus. Oh, o que é isso? Uma indireta? Oh meu Deus, jogou muitas verdades na minha cara. Agora eu estou possesso. Oh, o que esse retardado tá falando, gente? É indireta pra mim? Lê. É pra mim essa indireta? Que bosta, hein? Melhore. É impossível falar de fim de relacionamento e não falar de indireta. O que mais tem é a gente terminando o namoro e manda a indireta pro ex, pra ex, pro cachorro que compartilhava, pra sogra, pros filhos que nem nasceram e não vão. Mas a maior das indiretas que eu adoro de ver, porque tá claro que é uma indireta, tá claro que não é verdade. Um dos clássicos da indireta é aquela foto bem produzida, indo pra balada, indo pro show do Wesley Safadão. Com uma frase bem top da Clarice Lispector ou do Caio Fernando Abreu, acompanhado de muitas, mas muitas hashtags. Mas aquelas hashtags... Percebam, percebam a ordem que essas hashtags vão formando. Vão formando um feliz e terminam em você não vale mais nada. Porque cá entre nós, 90% das pessoas que falam que estão felizes, ainda mais sendo indireta, elas estão na fossa. Daí você manda a indireta. Ela tem dois destinos, mas nenhum desses destinos são bons destinos para indiretas. Porque, veja bem, a pessoa recebe a indireta, ela acha que foi pra ela. Ela te manda outra indireta, e você manda outra, e aí manda outra. E aí ela chega em você e fala... Aquela indireta foi pra mim? E você... Oi? O quê? Eu? Onde? Ah, aquilo que eu postei no Facebook semana passada... Não, aquilo que eu tô falando, que agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar daquele jeito. Eu nem lembro que você existe. Ou então, o que eu acho pior, é quando a pessoa ignora a sua indireta. Porque é aí que mora o perigo. Por que perigo? Você tá mandando a indireta pra alguém. E os seus amigos sabem que você tá mandando essa indireta pra essa pessoa, Só porque eles acompanharam a novela da sua vida dramática. E então, ele não responde o que que aconteceu. Só você ficou com a cara de palhaço, parecendo aquelas crianças de 12 anos que... E nos casos mais graves de indireta, as pessoas vão aumentando cada vez mais indiretas. Aí elas postam, tipo... Uma indireta. Não pegou essa indireta? Outra indireta. Ignorou essa indireta? Mais uma indireta aí pra nós. E vai ficando aquele jogo feio. E aí, meu filho? É o abismo social. Pra você que não usa muita internet, ou pra você que estava em coma, Nesses últimos dias tá rolando a hashtag... Essa hashtag é uma indiretinha legal, crítica, construtiva, talvez... Que serve muito pra hipocrisia de muitas pessoas. Essa hashtag é mais ou menos, tipo... Hashtag meu amigo secreto é aquela pessoa que vai todo domingo na igreja, Mas mata o gato envenenado. É uma crítica social. É uma crítica às pessoas, o que elas falam, suas hipocrisias e tudo mais. Pode já caber, tipo aquela pessoa, hashtag meu amigo secreto é aquela pessoa Que posta foto no Instagram falando que tá feliz. Mas não, tá? Eu, Arthur, com indireta, eu sou péssimo. Na escala máxima de indiretas, eu sou a nível Joelma. Alô, me tá aí. Acreditei que era pra valer. Alô, aqui tá segurando essa guitarra. Gostou o pet ridículo e olhando pro lado fingindo que não é ele agora. Olhou pra mim e tá com cara de assustado. Pra sempre que tem quem sabe que ele, que não vale nada. No final das contas, você que tenta ser sutil e delicado com alguma indireta, Alguma coisa assim, acaba fazendo um papel de palhaço. Então, conclusão. Se for pra mandar uma indireta, manda uma indireta, aquela assim ó, que esmanga. Que a pessoa, se ela ignorar, ela vai ignorar com aquele nó na garganta. Mas se você for mandar uma indireta, saiba que você tá fazendo um papel de palhaço. Então, conclusão da conclusão. Não mandem indiretas. Porque, tipo, eu odeio quando a pessoa, tipo, assiste um vídeo inteiro e não dá um like no vídeo. É uma coisa frustrante pra pessoa. Eu acho que esse tipo de pessoa, eu não convivo. Tipo, existe também, por aí, né? Eu ouvi falar que existe pessoas que assistem um vídeo e não se inscrevem no seu canal. E elas não compartilham um vídeo com os amigos. Por quê? Porque mostra pros amigos como é complicado essa vida de indiretas. Pra você que sofre indiretas. Pra você que já sofreu. Pra você que manda as indiretas. Viu? Eu nem sei mandar indiretas. Mas vocês entenderam o recado, né? Enfim, é isso aí. Um beijo e tchau.